oi gente eu tô de volta com skin nova e você deve estar vendo é você já está vendo o que está acontecendo aqui eu estou no mapa do bobsponger vocês lembram do primeiro canal era um lixo eu tinha mostrado o que eu tinha construído que estava construindo o mundo do bobsponger só que o problema é que o canal era para ser só mostrando o desenvolvimento do mundo acabou que eu tinha feito muitas coisas a escolas de pilotagem a casa do seriguejo é o circascudo balde de lixo só que não deu pra mostrar tempo no meu canal é triste então eu baixei o mapa do bobsponger ele vinha com um lado só que pra mim esse adam bugou então vamos lá bom de primeiro a gente já vê a casa do bobsponger vamos entrar nela é tudo bonitinho aqui aqui não sei pra que serve isso aqui a não é isso aqui é a cozinha isso aqui que eu não sei pra que serve a cozinha dele esse mapa aqui é cheio de referências aqui o pote de comida do gary ali eu esqueci que isso aqui eu vou botar isso aqui tipo a não sabia que era isso cadê melancia 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 porcaria do bloco de melancia cadê não é possível que melancia está em construção eu vou ter que pesquisar aqui melancia sério melancia pronto depois de 200 bilhões de anos eu já consegui ok planta de tomate não sei se vocês lembram dessa planta de tomate o bobsponger eu acho que foi quando o bobsponger fez uma comida pro gary uma comida especial não sei se vocês estão lembrados porque isso aqui é cheio de referência gaiola de ostra eu acho que é isso é a gaiola de ostra aqui é o pote do bobsponger é por causa que isso aqui esse mapa foi feito uma versão mais antiga não tinha cama roxa vocês me dão liberdade de poder substituir isso pra algo melhor é por causa que foi feito a nova cama então pronto agora vamos tentar fazer que nem o bobspong já faz esse troço aqui grita no vidro do bobsponger não sei como ele consegue dormir com isso quando acorda o troço faz um barulho tipo isso não sei como ele aguenta eu destruiria o troço com um martelo na hora aqui é a biblioteca dele olha ficou bem mais igual a casa do bobsponger do que do que eu fiz é só vocês assistindo um vídeo que vocês entendem do que eu tô falando ah mas eu só ficou maior só ficou mais detalhado por fora é mas isso o detalhe por fora não importa tanto quanto por dentro só estão falando isso ok a gente já viu a casa do bobsponger aqui é o bobsponger ele tá vendendo os hambúrgueres coloridos não sei se vocês lembram aí hambúrgueres coloridos os hambúrgueres coloridos deles são blocos olha hambúrguer vermelho, hambúrguer laranja, hambúrguer amarelo eu que tô traduzindo eu não tô inventando nome ai ai lembram do círculo de areia pra se proteger do urso do mar aqui o urso do mar olha campo de jardim de algas não toque dane-se a placa tô tocando ah tem um porco aqui dentro ok a casa do lamulus qual a mania do cara de botar melancia nas paredes aqui é onde ele fica pintando pelo menos eu acho que é isso eu acho que é isso se não foi eu não sei o que que é aqui o quarto dele nossa o dia já tá ficando de noite muito rápido ok o que que será que tem no esboa é as instruções de música a clarineta sério isso ah eu tô vendo com o tema no game sabe se a gente vai conseguir gravar junto nesse mapa a zoeira é por causa que a gente eu consigo convidar ele pro mundo ele consegue gravar chamadas com o gravador de tela porque ele usa um novo pc game que ele ganhou no aniversário desculpa a surpresa desculpa deixe estragado né ok a venda tão vendendo a casa do patrick comprei ela agora a casa do patrick a tv dele eu sempre faço isso a tv tava desligada tem muita referência não sei se vocês entendem as referências porque são de episódios antigos a caixa secreta do patrick não foto embaraçosa do bob esponja ai ai saudades da época da caixa do amizade do patrick comentei se vocês lembram dessa caixa o bob esponja não parava de querer saber o que tava dentro ai ai bons tempos hoje em dia dizem que o bob esponja tá uma merda e eu não assisto mais é por causa que eu comecei com os vídeos mais idiotas do mundo a casa da Sandy ah mano não tá ficando de dia ora vou botar dia pronto ficou melhor assim tô com uma agonia de teto escuro vamos ver aqui uma caçona bonitinha uma pintura do patrick ah eu acho que era pra ele ter botado mais referência com a planta aquela borboleta que todo mundo tem medo não acho que é isso aqui ah não isso aqui é aquele troca não será que é será ah sabia que não poderia faltar era a minhoquinha eu 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 vi eu vi via tanto bob esponja que eu que eu peguei a referência eu pego a referência de tudo aqui o caminho pra fenda da pedra quer ver aqui bem vindo para fenda da pedra ônibus aqui são os sexos não definidos das criaturas da fenda da pedra é complicado agora eu não sei se isso aqui é pra homem se isso aqui é pra mulher eu não sei não sei aqui o troço é doido credo isso aqui tá macabro deixa eu botar uma tocha aqui aqui estaria lotado de mousse se não tivesse um pacífico tem aqui dentro ticket de ônibus ah aqui as pessoas ficam na fila né pra esperar uh o ônibus deve estar vindo acho que melhor só ele ali pegar um salgadinho hum ixi o ônibus já passou ah olha o ceguinho tá voando aqui ok vou tentar pisar aqui pra ver se ele faz ônibus acho melhor ir ali de volta pra eu conseguir pegar hum tá de sacan... ah youtube você pode fazer um favor não conceder esse aqui conteúdo infantil por favor por favor senão vou ficar falando um monte de palavras aleatórias tipo bosta merda é o que que é isso ah o foguete à lua está está por vir eu acho que não vai conseguir por favor destroa se você achá-lo por que que eu destruiria esse robô ele tá maravilhindo nem sei se a palavra existe ai ai o balde de lixo meu restaur... ai ai o balde de lixo o ciricascudo eu vou ir pro melhor restaurante de todos esse aqui é o melhor restaurante de todos aqui o troço do plankton aqui aqui eu achei aquele troço que o plankton bota na frente dele quando ele tá trocando de roupa pra ser bonzinho alguém se lembra? a cozinha aqui aqui acho que é o laboratório dele depois eu vejo o que que é isso aqui o laboratório dele olha o robô seu seriguejo e o robô Bob Esponja legal deve ter alguma coisa nesses funis eu tô curioso nada sério essa aqui é a Karen quer ver? é a Karen ok vamos ver o que que é isso ah minecash hum ui iiii 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 cheguei ok ah olha eu saí no banheiro do ciricascudo agora o ciricascudo caraca eu sinto um pouquinho de nostalgia tá eu admito eu sinto um pouquinho de nostalgia eu queria que tivesse mais referências ok armadilha aqui ok o que que é isso não mano que nostalgia é aquele cofre de hambúrguer que o Lula Molusco ficou gordão alguém se lembra? por favor que você se lembre ok o diário do Bob Esponja e a presidente fritador ai ai aqui acho que acredito que seja o escritório do seu siriguejo então me lembro é tanta referência meu deus que nostalgia ok tem um troço aqui Mr. Crab a cápsula do tempo do seu siriguejo quero só ver o que tem aqui eu não lembro disso aqui se eu não leio se eu não reconheceria fórmula secreta cópia da fórmula secreta um buraquinho né que eles ficavam observando o que estava acontecendo ou o que o Plankton quebrou eu acho que foi o que o Plankton quebrou nossa é a prisão tá de sacanagem que você fez a prisão tá de sacanagem que você fez a prisão nossa que nostalgia que se hoje tem uma tocha aí esse deixa eu ver aqui ah é onde os perigos falam com os familiares ou amigos por telefone até hoje não entendo porque eles precisam de telefone isso tá bem na frente o que é isso aqui bolha suja mano no céu muita referência pro meu gosto perigo psicopata perigo sociopata credo é a senhora Puff ah só pra limbar a senhora Puff não é namorado do senhor Puff só pra deixar claro socorro me ajuda senhora Puff vou ter que quebrar a porta aqui está a cantina deles aqui eles mineram as pedras imagina você chega lá e fala ei minera isso aqui pra mim tá bom mas como aqui pega aí aí vem uma picareta de madeira pra minerar obsídio cruel isso é cruel para as cavernas de lixo ai não não é possível que seja não é possível se for eu vou ficar muito feliz se for e é meu Deus do céu que nostalgia se você tá pensando que toloidão isso aqui já parece um episódio que o Plankton chama caverna debaixo d'água ai ele apelidou de caverna de lixo as pessoas nem vinham aqui pra comer o lixo do Plankton elas vinham pra apreciar a beleza daqui mas qual a beleza nisso me diz qual a beleza nisso então é isso gente espero ter gostado do vídeo esse mapa ainda tem muito a oferecer e lembre-se provavelmente essa semana ou mês que vem esse mês eu e o tema no game vamos estar gravando juntos nesse mapa na verdade acho que só o tema no game vai gravar mas né esse mapa não é só isso tem muita coisa a oferecer tipo aquela casa na árvore gigante que acabou de passar e é isso compartilha esse vídeo deixa o seu joinha comente se gostou do vídeo comente se eu deixei passar alguma coisa que vocês queiram ver não na verdade eu devo ter deixado passar um bilhão de coisas mas então é isso vejo vocês no próximo vídeo tchau